Olá, Nonoê! Professora, eu espero que todos estejam sempre bem, certamente. Vamos para a nossa atividade 2, a apostila 2, que vai do dia 8 a 13 de março de 21. Para esta aula temos três textos. Esta aula, para mim, é uma das melhores. Fala sobre poemas. Temos o texto 1, o texto 2 e o texto 3. Depois nós temos as atividades, tá bom? Para estes textos. A prova é fazer as leituras deles para vocês. O primeiro é o poeta. O poeta beija tudo e aprende com as coisas a sua lição de sinceridade. E diz assim, é preciso saber olhar. E pode ser, em qualquer idade, higieno como as crianças, entusiastas como os adolescentes e profundo como os homens feitos. E levanta uma pedra escura e áspera para mostrar uma flor que está por detrás. Neste primeiro parágrafo, vocês perceberam como será que o poeta age? Então, ele pensa como uma criança, ele se entusiasma como um adolescente e ele é profundo como um homem feito. Então, a partir do momento que o poeta escreve algo, é porque ele é tudo isso. Então, é a imaginação de cada poeta ou cada poetisa. Vamos para o segundo parágrafo. E perde tempo, ganha tempo. Ou seja, pensa que o poeta perde tempo analisando algo, ou seja, as coisas que ele fala no primeiro parágrafo. Não, ele ganha tempo. Olha o tempo que ele ganha. Namorar uma ovelha e comove-se com as coisas de nada. Um pássaro que canta, para ele é um ganhar tempo. Uma mulher bonita que passou. Uma menina que lhe sorriu. Um pai que olhou emocionado para o filho pequenino. Um bocadilho de sol depois de um dia chuvoso. E acha que tudo é importante. E pega nos braços dos homens que estavam tristes e vai passear com eles para o jardim. E reparou que os homens estavam tristes? E escreveu uns versos que começam dessa maneira. O segredo é amar. Então, o poeta, ele é profundo. Ele analisa tudo para iniciar os versos que ele gostaria que tivesse no papel. O poeta ou a poetisa. Aqui no nosso segundo texto, vamos também falar de poetas e poemas. Então, o texto 2, Emergência. Quem faz um poema, abre uma janela, respira tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema, salva um apogado. Então, aqui é Emergência, o nome do poema. Olha que interessante, esse poema fala de Emergência. Texto 3 Maristela, duas meninas, duplamente belas. Maristela, Estela tem a estrela, em Maria o mar vivia. Maristela, menina de céu e mar, onde a estrela nada, molhada e fria. Então, vocês percebem que, para a leitura de um poema, você também tem que usar a emoção, para você entender o poema. Vamos ver o que diz este poema? Primeiramente, a professora vai explicar aqui para vocês. Olha, aqui foi propositadamente, a professora colocou aqui as separações, porque quando vocês veem assim, separadinhos, com esta barrinha, é um poema, tá bom? Então, é este poema, a professora colocou assim, só para informação nova para vocês, tá bom? Nonoano. Então, vamos lá. Nenhuma palavra vive sozinha. Toda palavra é composta. Por que fala que toda palavra é composta? Porque ela tem significado de algo, ela significa alguma coisa. Se escreva o mar nesta palavra, rolam ondas, viajam barcos, cantam sereias, brilham estrelas, algas, conchas e outras praias. Então, se eu digo a palavra mar, por exemplo, eu imagino as ondas, imagino as pessoas, imagino a natureza, né? É o que está dizendo aí na nossa primeira linha, na nossa terceira já. Se eu digo pai, é aquele que me ama, ou aquele que não, ou aquele que não conheci, ou aquele ainda que me abandonou. Toda palavra brinca de esconder outras palavras. Quando se lê uma palavra, o coração escreve mais outras. Escrever é escutar a palavra e registrar o que ela nos pede. É a palavra que nos inscreve. Ao passear os olhos sobre a palavra, passei a escutá-la em seus segredos. Desdobrá-la, reordenar seus fragmentos, me parecia acentuar seu sabor. Por ter assim, cada palavra exigia um novo exercício. Sua desmedida intensamente me conduzia a outras direções. Me solicitava adicionar em sua leitura, minha liberdade de pensar. Então, se eu disser para vocês essa palavra, ou essa expressão aluno, o que será que lembra aluno para um professor? O que será que lembra professor para um aluno? É o que está dizendo aqui nesse texto. Que a partir do momento que você fala, você pensa em uma palavra, você imagina o que essa palavra é, o que ela representa, o significado ou expressões. Então, é isso que está dizendo o texto. Vamos agora para as questões. Como eu falei para vocês, é muito gostoso explicar essa parte da poesia para vocês, o significado das palavras. Então, o próximo aqui são as questões. Cada um dos textos aborda um tema diferente, contudo, os três apresentam semelhanças quanto às ideias. De que trata cada texto? Do que fala o texto 1, do que fala o texto 2 e do que fala o texto 3. 2. Em que aspectos os textos se assemelham? Ou seja, eles são parecidos. A semelhança quer dizer algo parecido. O poema Emergência entrega uma linguagem figurada. Ou seja, por figuras, né? Você lê o poema e imagina alguma coisa. Então, rica em imagens e sentidos, de acordo com o texto. O que representam para os leitores de poesia? A janela, o ar e a cela abafada. Então, vocês vão escrever o que representa para os leitores, ou seja, para aquelas pessoas que leem o poema. A expressão janela, o ar e a cela abafada. A B. Interprete o verso. Quem faz um poema, salva um afogado. Aqui é pessoal. Cada um vai escrever o que entendeu dessa expressão. Quem faz um poema, salva um afogado. 4. Na primeira parte do texto 3, então vocês vão lá para o texto 3. O autor explora a formação e os sentidos da palavra maristela. Sabendo que a palavra estela, do latim, deu origem à palavra estrela. Na língua portuguesa, explica o jogo dos sentidos que ela cria com o nome próprio, maristela. Professora Trô, daqui um pouquinho eu vou explicar para vocês a origem da língua portuguesa. Então, certamente vocês vão se identificar com essa expressão latim. Não vai ter a explicação de estela, estrela e maristela. Mas para vocês fazerem essa questão, o que vocês vão fazer? Vocês podem ir pesquisar a origem da palavra maristela, estrela e também da estela, que veio originada do latim. Que é originada do latim, melhor. A número 5. Compare os textos lidos nesta atividade, em qual ou qual deles, ao ponto de vista de que? Letra A. O poeta e as palavras podem aproximar e até salvar as pessoas. Letra B. As palavras são cheias de segredos, fascinam e seduzem. Então, voltando para o texto, e ver qual ou quais deles são pontos de vista das questões A e B. Aqui nós temos uma atividade para o caderno. Não quero que vocês façam em folha de jeito nenhum, precisa ser no caderno. Então, tarefa, utilização do caderno, atividade 1, pesquisa. O que vocês vão colocar no caderno? A professora pede, vocês vão colocar atividade 1, aí vem o título, origem da língua portuguesa. Temos umas regras. Parágrafos, cuidado com a ortografia, letra legível e com capricho. Que essas atividades serão, depois, solicitadas pela professora. Vocês irão colher o material, fazer um rascunho e depois a produção final. Já foi explicado para vocês o ano passado. Então, o título é Origem da Língua Portuguesa e dúvidas. Temos o grupo do WhatsApp. Espero que vocês tirem as dúvidas. Não deixem elas se acumularem, porque vocês vão precisar, mais para frente, desse conhecimento. A data será março de 2021. A professora vai solicitar pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Então, aqui uma tarefa para ser feita no caderno. Ai, professora, quando é para entregar? Março de 2021 não é para entregar. Depois, a professora conversa no grupo como será solicitada a atividade, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Uma ótima pesquisa. Qualquer dúvida, o professor está no grupo, tá bom? E até o próximo vídeo.